Agora aquelas histórias de felicidade que eu adoro, uma boa notícia para a população de Goiães foi um projeto ambicioso de encher os olhos que foi inaugurado na cidade, a revitalização do Hospital Imaculada Conceição. A unidade de saúde passa a ser referência no atendimento à população de Goiães e toda a região. A nova clínica médica terá 30 leitos divididos em 15 enfermarias. No segundo piso fica a unidade de tratamento intensivo com 10 leitos individuais e 6 apartamentos. Carinhosamente chamado de HIC, o Hospital Imaculada Conceição obteve esforços da sociedade para o projeto de expansão da unidade de saúde. Hoje é dia importante para Goiães e para Minas Gerais, quando inauguraremos aqui brevemente mais uma ala do Hospital Imaculada Conceição, um hospital referência para a micro região de Goiães e é um dia de festa, é um dia que nós reforçaremos a atenção hospitalar, é um esforço da comunidade, é um esforço do poder público juntamente com a comunidade e é uma região carente do ponto de vista assistencial e que o governo de Minas, juntamente com a Prefeitura Municipal de Goiães, juntamente com a comunidade, tem se estruturado, tem buscado melhorias na oferta desse serviço ao cidadão. Unidades de internação, novas enfermarias, posto de enfermagem, ala de descanso e a unidade de tratamento intensivo, um sonho idealizado e concretizado por uma mulher, Albina Martins. Eu estou realizando, concretizando, na verdade, um sonho de mais de 30, 40 anos. Eu sonhava em fazer um grande asilo na minha terra natal, Goiães, e a vida me levou para outros caminhos. Ao invés de fazer o asilo, de tanto vir ao hospital aqui de Goiães para poder fazer o marido numa situação muito grave de Alzheimer, eu percebi o quanto o hospital precisava de ajuda e o asilo virou uma ala de hospital. A fiscalização do projeto foi da Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, com os seus 103 anos de experiência e da população da cidade de Goiães. É um momento de muita emoção, um momento de muita gratidão para celebrar o avanço na saúde de Goiães e região. Estamos aqui no Hospital Imaculada Conceição para a inauguração da nova ala, que foi construída a várias mãos por todos os municípios que compõem essa micro região e por cidadãos do bem aqui de Goiães, pelos servidores do hospital, por toda a comunidade goianesa. As ações futuras almejam a implantação da hemodiálise regional. O amparo político foi fundamental para a inauguração dessa primeira etapa do ambicioso projeto de expansão do Hospital Imaculada Conceição. Nós sabemos que há poucos anos atrás, há quatro anos atrás, esse hospital estava na iminência até mesmo de encerrar as atividades. Mas com o trabalho coletivo da administração municipal, do governo do estado, recursos de parlamentares federais e, principalmente, a direção clínica do hospital, ao TAS, a todo o corpo da diretoria, a todo o corpo clínico, os médicos, os enfermeiros, o nosso parabéns, o nosso reconhecimento. Uma grande vitória de toda a cidade de Goiães. A população toda da região de Goiães merece, né?